Eu estava prestes a ir pra uma festa fantasia e aí eu recebi essa notícia e eu tive que parar tudo pra comentar com vocês. Sim, foi do nada. O Xbox anunciou um aumento de preço no Brasil. Só do Series S. No Brasil. Ninguém tá entendendo nada, tá? A notícia oficial, a primeira que eu achei pelo menos, acho que essa foi a primeira inclusive de tudo, é do The Enemy, tá? E tá aqui, eles aumentam e tal, e aí o pessoal entrou em contato com o Xbox e falou assim, mas gente, o que tá acontecendo? Por que tá rolando isso aí? Aí a Microsoft respondeu, isso aqui. Em Xbox, continuamos focados em oferecer a melhor experiência de jogo em diversas faixas de preço, para que os jogadores possam escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento de jogo. Consta no comunicado. Nas próximas semanas, começaremos a comunicar reajustes dos preços dos consoles Xbox Series S no Brasil, tá? E, honestamente, eu não sei qual é que é. Não sei, e ninguém sabe muito direito o que tá acontecendo. Eles já lançaram essa mesma nota aqui, que tá no The Enemy, pro Combo Infinito, pro Flow. Enfim, ainda não soltaram nas redes deles. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, já tenha saído também nas redes deles, tá? Eu tô há muito tempo, desde a hora que anunciou isso, já faz umas horinhas já que anunciaram isso. Eu fui tomar banho, tô me arrumando e tal. E eu falei, mano, eu preciso conversar com a galera, porque tá rolando, obviamente, muita desinformação em cima disso. Porque, às vezes, as pessoas esquecem que, no final das contas, a gente... Tá todo mundo no mesmo barco, né? O gamer, ele esquece. Ele tem tanta torcida, às vezes, que ele esquece que tá todo mundo no mesmo barco. Então, a gente tem que lembrar que tá todo mundo no mesmo barco em vários sentidos, né? Algumas coisas são muito estranhas. A primeira delas é o fato desse aumento ter sido anunciado somente pro Series S, tá? A Xbox não lançou na nota dela, que também vai sofrer o aumento no Series X. Outra coisa que aconteceu também é o fato de eles terem lançado essa nota de maneira muito genérica. Então, muitas pessoas estão falando. É por causa de impostos. Não tem nenhum imposto novo e nem mudança em impostos que já incidem sobre os videogames que justifique um aumento de 40% no preço, tá? A gente tá falando de R$2.500 pra R$3.500, né? Mais ou menos, né? Dá mais ou menos 40%. Dá menos, acho que dá 36%. É porque não é exatamente R$2.500 pra R$3.500. Isso tudo é muito doido. Então, assim, se fosse uma questão de impostos, eu acho que, meio de tudo, né? A Xbox teria se posicionado já sobre o Series X e já teria deixado claro que é por conta de algum novo imposto, que não é o caso. E não existe nenhum imposto que afete a Xbox e não afete a Playstation e não afete a Nintendo. E todos os consoles estão caindo preço. Inclusive, o próprio Series S, né? Não é difícil você encontrar ele a R$1.900. Hoje, agora, mesmo depois dessa nota, tá? Porque ainda tem estoque. Então, deixa tudo mais estranho. E o mais estranho também é o fato de que com R$3.500, ele chega a bater o preço também do Playstation 5 em promoções. Seu principal concorrente. Então, tudo isso já é muito estranho. Então, a parada do imposto, ela não se justifica, ela não se segura. A não ser que eles receberam um comunicado exclusivo, secreto, de algum imposto novo que afete só o Xbox Series S. Isso não existe, né? Então, a princípio, não pode ser isso. Algumas pessoas estão acusando de ser uma estratégia pra inflar o preço, pra que na Black Friday eles reduzam o preço, pra enganar o consumidor. Eu acho que quando você... Quando a gente tá falando de varejistas, né? Então, empresas que vendem várias coisas e em algumas peças eles vão inflando gradativamente o preço pra chegar na Black Friday e eles fingirem um desconto, isso acontece mesmo. A gente sabe, né? O termo Black Friday, ele não é à toa aqui no Brasil. Ele acontece mesmo. Não é o caso. Eles estão anunciando o preço publicamente. Eles estão abrindo esse aumento de R$1.000, né? E além do que, a gente não tá falando de uma varejista tentando dar um golpezinho aqui, dar um jeitinho ali. Não, a gente tá falando da Microsoft, né? Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo não faria esse esqueminha pra vender console. Ainda mais, se tratando do Series S, que é o melhor, quer dizer, pelo menos por enquanto, né? Até o aumento do preço. Mas por enquanto ele é o melhor custo-benefício em consoles no Brasil, né? Porque com R$2.500, menos que isso, né? Até R$1.800, mais um Game Pass, você tem acesso à nova geração de videogames, né? Isso é muito bom. Isso é um preço muito bom. Então, era um serviço muito bom. E tanto a Xbox tem ciência disso, que não faz muito tempo, eles lançaram até uma parceria com o banco, pra você poder financiar direto no seu banco, lá e tal. Realmente tornando o videogame aí mais acessível, né? O conjunto Xbox Series S. Todo esse processo faz esse aumento ser muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu tô tentando chegar a alguma conclusão. Eu até tô conversando na live, e aí eu falei isso em live, e aí o pessoal falou, mano, não deve ser isso, porque é uma ideia meio absurda. Mas eu vi outras pessoas cogitando isso no Twitter também, que seria talvez... Eu só tô de luva numa mão, né? Porque essa tem que pegar no mouse. Que essa decisão talvez seja pra... Eu acho isso, tá? Que talvez seja uma maneira de você impulsionar as vendas do Xbox Series X fazendo isso, tá? Eu acho que pode ser. Então você faz o Series S, você aumenta o preço do Series S, e isso estimula o Series X. Isso estimularia duas coisas. Um, isso estimularia a revenda do Series S, ou seja, as pessoas venderiam o Series S por um preço legal, por um preço tão legal quanto o que elas compraram, e essas mesmas pessoas investiriam em Xbox Series X, né? Série X. Pra que você aumente o número de vendas do Series X, e você comece a fazer uma transição pra consoles mais potentes e tudo mais, né? Enfim, não sei. Eu acho que não dá nem pra você me levar a sério com essa roupa, eu não sei. Essa foi a única teoria, e eu acho ela absurda, tá? Eu acho que ela não é válida. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham. Tá muito estranho. Eu não sei, eu não sei, eu tô só informando mesmo. Eu vou ficar antenado e vou atualizando vocês. Tá muito estranho, é muito esquisito. É uma decisão que não faz muito sentido, que não tem muito cabimento. Mas descobriremos mais detalhes em breve. É isso. Amo vocês, deixa o seu like, se inscreve pra lá e mudou. Eu não ia nem fazer nada. Eu não tô entendendo. É isso. Manda aí. Tamo junto, um beijo, é nóis e tchau.